CAPÍTULO 9 DA IMPORTÂNCIA DA GEOGRAFIA Sun Tzu diz, antes de ordenar o acampamento, informa-te da posição de teus inimigos. Analisa o terreno e escolhe o mais vantajoso. As diferentes situações que encontrarás podem se reduzir a quatro principais. 1. Se estiveres próximo de alguma montanha, procura ocupar o lado que dá para o sol. Essa localização tem grandes vantagens. Estende-te com segurança das encostas até a proximidade dos vales. Ali encontrarás água e forragem em abundância. Rejubilarás com a vista do sol, te aquecerás com seus raios, e o ar que respirarás será muito mais saudável do que do outro lado. Se os inimigos irromperem por trás da montanha, informado por sentinelas, fugirás a tempo se julgares que estás despreparado. Julgando que podes vencer sem muito risco, espera-os resolutamente para combatê-los. 2. Se estiveres perto de algum rio, aproxima-te o máximo da nascente. Tenta conhecer todos os baixos e vals. Tendo que cruzar o rio, jamais o atravesses em presença do inimigo. Mas se os inimigos mais intrépidos ou menos prudentes que tu arriscarem a travessia, só ataques quando a metade da tropa inimiga estiver do outro lado. Estarás, então, em vantagem de dois contra um. Mesmo nas imediações dos rios, procura sempre os lugares elevados, a fim de descortinares o longe. Não esperes o inimigo perto das margens. Não te antecipes. Fica de sobreaviso, temendo que, em caso de surpresa, não possas bater em retirada. 3. Se estiveres em lugares escorregadios, úmidos, pantanosos e insalubres, sai o mais rápido possível. Permanecendo, corres muitos riscos. A penúria de víveres e as doenças viriam em breve te assolar. Se fores obrigado a permanecer ali, tenta ocupar as orlas. Evita adentrar-te no terreno. Se houver florestas nas cercanias, situa-te de costas para elas. 4. Se estiveres em planícies, em lugares uniformes e secos, mantém sempre tua esquerda a descoberto. Procura ter na retaguarda alguma elevação para que teus homens possam descortinar o longe. Quando a vanguarda de teu acampamento se deparar com um exército disposto a matar ou a morrer, toma todas as precauções para que o terreno da retaguarda te ofereça segurança em caso extremo. Estas são as vantagens dos diferentes acampamentos. Vantagens preciosas de que depende a maior parte dos sucessos militares. Foi por conhecer a fundo a arte dos acampamentos que o imperador amarelo derrotou seus inimigos e submeteu todos os príncipes vizinhos de seu estado. De tudo que acabo de falar, deve-se concluir que os lugares elevados são em geral mais salutares às tropas do que os lugares baixos e profundos. Mesmo em lugares elevados, cabe acampar sempre ao lado do sol, pois é onde encontramos abundância e fertilidade. Um acampamento dessa natureza é um prenúncio de vitória. O contentamento sob céu puro e a saúde, decorrentes de boa alimentação, dão coragem e força ao soldado, ao passo que a tristeza, o descontentamento e as doenças o esgotam, o enervam, o desencorajam. Convém concluir ainda que os acampamentos perto dos rios apresentam tanto vantagens quanto desvantagens que não se devem negligenciar. Repito o que já disse. Situa-te na cabeceira do rio. Deixa as corredeiras para os inimigos. Perto da nascente, os vaus são mais frequentes. As águas mais puras e mais saudáveis. Quando as chuvas tiverem formado uma torrente ou tiverem engrossado o caudal cujas margens ocupas, espera algum tempo antes de colocar-te em marcha. Sobretudo, não arrisques a travessia. Espere que as águas retomem o seu curso ordinário. Saberás o momento exato, quando cessar certo rumor surdo, quando não houver mais espumas à tona e quando a terra ou a areia não mais correrem junto com a água. Quanto a desfiladeiros, lugares pantanosos, escorregadios, estreitos e cobertos de vegetação ou entrecortados por precipícios e rochedos, Se a necessidade ou o acaso ali te conduziram, afasta-te o mais rápido possível. Se estiveres longe, o inimigo estará perto. Se fugires, o inimigo te perseguirá e talvez caia nos perigos que acabas de esquivar. Acautela-te também com outros tipos de terreno. Há lugares cobertos de matos e de pequenos bosques. Outros são acidentados, cheios de altos e baixos. Esses lugares prestam-se a emboscadas. O inimigo pode irromper a cada instante, te surpreender, cair sobre ti e te esmagar. Estando longe desses locais, não te aproximes. Estando perto, não te movimentes antes de fazer um reconhecimento em todas as imediações. Se o inimigo vem te atacar, procuro enredá-lo no terreno desvantajoso. Quanto a ti, só o ataques quando o vires a descoberto. Enfim, independente de o acampamento ser bom ou ruim, tens que tirar partido do fato. Não fiques ocioso nem inativo. Decifra todos os movimentos do adversário. Mantém espiões ao longo do caminho, inclusive no acampamento inimigo e até na tenda do general. Nada negligencies do que pode render-te algo. Atenta a tudo. Se os homens que enviaste para sondar o terreno informarem que, apesar da calmaria, as árvores estão se mexendo, conclui que o inimigo está avançando. Pode ser que queira atacar-te. Prepara-te para enfrentá-lo de maneira adequada. Toma a dianteira. Se te informam que os campos estão cobertos de mato alto, acautela-te. Fica vigilante, prevendo alguma emboscada. Se te dizem que viram bandos de pássaros esvoaçando, desconfia. Espionam-te ou estendem-te armadilhas. Mas se além dos pássaros, viram ainda grande número de animais correndo assustados pelo campo, como se não tivessem covil, é sinal que os inimigos estão de tocaia. Se te informam que viram ao longe nuvens de poeira elevarem-se nos ares, conclui que os inimigos estão em marcha. Em lugares onde a poeira é baixa e espessa, vem a infantaria. Em lugares onde é menos espessa e mais elevada, aproximam-se a cavalaria e os veículos. Se te advertem que os inimigos estão dispersos e só marcham por pelotões, é indício que tiveram que atravessar algum bosque, que abateram alguma caça e estão cansados. Estão procurando juntar-se. Se te informam que se avistam no campo pessoas a pé e um vai-vem de homens montados, dispersos em pequenos bandos, trata-se de um engodo. Não duvides que os inimigos estão acampados. Deves aproveitar tais indícios tanto para saber a posição dos inimigos quanto para sabotar seus projetos e te precaveres de toda surpresa. Eis outros pontos a que deves atentar. Quando teus espiões infiltrados no território inimigo te informarem que ali falam baixo de forma misteriosa e agem discretamente, conclui que premeditam uma ação geral e se preparam. Avança contra eles sem demora. Eles querem te surpreender. Surpreende primeiro. Se, ao contrário, te informam que eles se mostram barulhentos, orgulhosos e altivos em seus discursos, fica certo de que premeditam bater em retirada e não pretendem cair em suas mãos. Quando te informam que viram grande quantidade de veículos leves preceder o exército inimigo, prepara-te para combater, pois ele avança decidido a lutar. Não deis ouvidos às propostas de paz ou de aliança que os inimigos poderiam te propor. Pode ser um artifício deles. Se eles fazem marchas forçadas, acreditam correr a vitória, se vão e vêm, se avançam e recuam, querem induzir-te ao combate. Se a maior parte do tempo permanecem inativos, usando suas armas como cajados, estão esfomeados e pensam conseguir algo para sobreviver. Se, passando perto de algum rio, correm todos em debandada a se saciar, estão sedentos. Se não souberam ou não quiseram tirar proveito de uma vantagem, estão exaustos ou temerosos. Se não têm coragem de avançar, embora as circunstâncias o exijam, estão hesitantes, inquietos e temerosos. Além do que acabo de dizer, procura conhecer todos os seus diferentes acampamentos. Poderás conhecê-los por intermédio dos pássaros que verás em bando, sobrevoando determinados lugares. E se os acampamentos forem frequentes, poderás concluir que eles têm pouca habilidade no conhecimento dos terrenos. O voo dos pássaros ou os seus trinados podem indicar a presença de emboscadas. Se fores informado que no campo inimigo há muitas festas, que ali se come e bebe em grande algazarra, tranquiliza-te. É prova infalível de que seus generais não têm autoridade. Se seus estandartes mudam de lugar frequentemente, é prova de que estão desnorteados e a desordem impera. Se os soldados se juntam em pequenos grupos, cochichando, o general perdeu a confiança de seu exército. Se há excesso de recompensas e de punições, o comando está no limite e em grande desalento. Se o exército chega a ponto de destruir seus pertences e quebrar seus utensílios, é a prova de que está acossado e se baterá até a morte. Se os oficiais subalternos estão inquietos e descontentes, irritando-se por qualquer coisa, é prova de que estão entediados ou exaustos. Se nos diferentes destacamentos matam-se furtivamente cavalos para alimentação, é prova de que as provisões estão no fim. Deves atentar a todas essas atitudes dos inimigos. Tal minúcia nos detalhes pode te parecer supérflua, mas minha intenção é de te prevenir de tudo e te convencer que nada do que pode contribuir para a vitória é irrelevante. A experiência me ensinou, ela te ensinará também. Desejo que não seja às tuas custas. Mais uma vez, pescruta todos os passos do inimigo, quaisquer que sejam, mas vigia também tuas próprias tropas. Fica de olho em tudo, inteira-te de tudo. Impede os roubos, as pilhagens, a devassidão, a embriaguez, os descontentamentos, as intrigas, a preguiça e a ociosidade. Sem precisar que te informem, eis como poderás saber, por ti mesmo, quais dos teus homens incorrem nesses delitos. Se alguns soldados, ao trocarem de posto ou de guarnição, derrubarem algo sem se darem ao trabalho de recolher, se esqueceram algum objeto em seu posto e não o reclamaram de volta, conclui que são ladrões, pune-os como tais. Se em teu exército há encontros secretos, se ali a miúde se fala em surdina, se há coisas que não ousam dizer se não há meia-voz, conclui que o medo se espalhou entre os soldados, que os descontentamentos virão em seguida e as conspirações não tardarão a eclodir. Apressa-te em restabelecer a ordem. Se tuas tropas parecem pobres, carecendo algumas vezes até do necessário além do soldo ordinário, distribui algum dinheiro, mas evita ser muito liberal. Geralmente, a abundância de dinheiro é mais funesta do que vantajosa, mais prejudicial do que útil. Pelo abuso a que se presta, torna-se fonte da corrupção e matriz de todos os vícios. Se teus soldados de audaciosos se tornaram tímidos e temerosos, se neles a fraqueza tomou o lugar da força, a baixeza ou da magnanimidade, fica certo de que o coração deles se corrompeu, procura a causa da degradação e estirpa pela raiz. Se, sob diversos pretextos, alguns soldados solicitam desligamento, é porque não tem vontade de combater. não recuses desligamento a todos, mas concedendo-o a vários, que seja em condições infamantes. Se eles vêm em grupos te pedir justiça, com tom sedicioso e colérico, escuta suas razões, leva-as em consideração. Mas, satisfazendo suas reivindicações de um lado, pune-os de forma extremamente severa de outro. Se, quando mandares chamar um subordinado, ele não obedecer prontamente, se custar a acatar tuas ordens e se, após terem terminado de falar, ele não se retirar, desconfia, fica alerta. Em suma, o comando das tropas exige atenção contínua do general. Sem perder de vista o exército inimigo, ele precisa sondar o seu. informa-te quando o contingente dos inimigos aumenta, informa-te da morte ou deserção de teu mais réli soldado. Se o exército inimigo é inferior ao teu e por isso não ousa tomar a iniciativa, vai atacá-lo incontinente. Não permitas que ele se fortaleça. Uma única batalha é decisiva nessas ocasiões. Mas se, desconhecendo a situação presente dos inimigos e sem estar preparado, ousares instigá-los para a luta, corres o risco de cair em suas armadilhas, ser batido e perder-te irremediavelmente. Não mantendo uma disciplina rígida em teu exército, não punindo com rigor a menor infração, em breve deixarás de ser respeitado, teu prestígio se abalará e os castigos que empregares em seguida, em lugar de coibir os delitos, só servirão para aumentar o número de culpados. Ora, se não és nem temido nem respeitado, se só usufruis de uma frágil autoridade de que não sabe servir-te sem perigo, como poderás comandar um exército? Como poderás enfrentar os inimigos do Estado? necessitando punir, age rápido e à medida que as infrações ocorram. Só deis ordens se tiveres certezas de que serás obedecido. Instrui-te-o as tropas, mas instrui-as adequadamente, não as aborreças nem as fatigues sem necessidade. Tudo o que elas podem fazer para o bem ou para o mal está em tuas mãos. Na guerra, a superioridade numérica isolada não confere vantagem. Não avances contando apenas com a força militar. Um exército integrado pelos mesmos homens pode ser irrisório se comandado por determinado general ou, invencível, se comandado por outro. ou, ou, ou. ... ... Tchau, tchau